Contrariando o interesse do governo federal, a Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje a PEC que aumenta os repasses aos municípios e pode custar mais de 40 bilhões de reais nos próximos anos. E sobre essa votação e as negociações para engavetar essa proposta, pelo menos claro, por parte do governo, a gente conversa agora com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco nesta reta final de ano. Tudo bem, tudo ótimo, só a sua informação não está correta. O governo não pode vetar uma PEC. Sim. Uma PEC é promulgada pelo Congresso Nacional, esta PEC já foi votada em primeiro turno, em segundo turno no Senado, em primeiro turno na Câmara, e se o presidente Rodrigo Maia colocá-la na pauta, ela será votada. A responsabilidade é exclusiva do presidente Rodrigo Maia nesta matéria. É ele que decide. Se ele quer fazer gasto público no ano, que nós estamos com muita dificuldade de caixa, com orçamento muito apertado, teto de gastos, é da autonomia dele. O governo não tem como interferir porque emenda constitucional não pode ser vetada pelo presidente Rodrigo. Claro, deputado, o termo vetar é não deixar aprovar. Talvez possa ser uma explicação melhor. O que o governo pode fazer para isso não ir para frente? O governo, na verdade, não tem essa prerrogativa. Nós temos uma base do governo, um municipalista, já votou esta matéria no ano passado, em primeiro turno, e se ela for a pauta, ela será votada. O lema do Bolsonaro é menos Brasília e mais Brasil. Ok, agora girando os nossos comentaristas, começando por Leandro Narlok. Leandro. O senhor avalia o comportamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesses últimos dias. Por que ele tem colocado essa pauta-bomba em pauta, na sua opinião? Ele está numa estratégia... Hoje é seu último dia de sessão na Câmara dos Deputados. Ele vai encerrar o seu mandato e está cumprindo eventuais compromissos que fez com aqueles partidos que o elegeram, ou com aqueles que estão no seu bloco, que, aliás, já produziram um manifesto. Os partidos de esquerda que estão no bloco do Rodrigo Maia já produziram um manifesto, dizendo o que eles pretendem ou não votar na próxima sessão legislativa. Precisa ver se o candidato a ser escolhido no bloco do Rodrigo Maia vai se comprometer com essa pauta das esquerdas, na medida em que está recebendo apoio desses partidos. Eu não tenho... Não preciso... Não posso responder pelo presidente Rodrigo Maia. Não posso reclamar também do seu período de presidente. O governo aprovou matérias relevantíssimas, a PEC, a reforma da Previdência, gás, cabotagem, aprovamos aqui Casa Verde e Amarela, Lei de Falências, saneamento. Então, nós estamos aqui numa relação clara, parlamento e poder executivo. Mas ele tem a sua autonomia como presidente da Câmara, ele coloca na pauta e o plenário é soberano para aprovar ou não. Deputado, agora a pergunta é de Paulo Figueiredo. Paulo. Deputado, bom dia. Essa gestão do Rodrigo Maia, marcada por uma tentativa de golpe relatada pelo ministro Paulo Guedes no primeiro semestre, reformas e privatizações que não são colocadas para serem votadas, agora na saída pautas bombas irresponsáveis, as contas públicas já estão no limite e a gente fala em aumento de gasto. Minha pergunta é bastante simples, será que o governo vai ser bem sucedido dessa vez em apoiar um candidato à presidência da Câmara mais alinhado para os próximos dois anos? Bem, o presidente não deve se envolver na eleição do parlamento. O governo não deve se envolver, são poderes harmônicos e independentes, como diz a Constituição. Os possíveis candidatos que estão hoje com os nomes em possibilidade de eleição são todos reformistas e da base do governo. Então também não há essa questão de preocupação em relação ao perfil do próximo presidente da Câmara. Apenas que este bloco de partidos de esquerda, quando apoia um candidato, exige que determinadas matérias não entrem em pauta e que determinadas matérias entrem em pauta. E é este acordo que o candidato do governo, o candidato da base do governo que recebe o apoio das esquerdas deve fazer ou não. Então, está muito claro para nós todos hoje os acordos que foram feitos anteriormente e que produziram votação ou não de matérias neste período que se encerra agora do presidente Rodrigo Maia. E nós teremos um novo presidente, vamos torcer para que ele não negocie as matérias de interesse do Brasil para conseguir os votos para ser eleger presidente da Câmara. Certo. Deputado, o senhor poderia nos dizer então qual seria o posicionamento do governo federal com relação a essa pauta do repasse a municípios? Concorda com o valor estipulado que ela deveria acontecer? Acontecer de forma modificada, melhor discutida? Não, a PEC já foi votada em dois turnos no Senado e primeiro turno na Câmara e agora só falta votar o segundo turno. Essa PEC podia ter sido votada em qualquer dia desse ano. Foi escolhido o último dia justamente para criar uma situação de negociação. O governo tem um lema, presidente Bolsonaro, mais Brasil, menos Brasília. Nesse sentido, a PEC vem de encontro à tese do governo Bolsonaro de fortalecer os municípios e os estados. Nós votamos agora ao PLP 101 216 bilhões de reais em auxílio para estados brasileiros. Então, o governo sabe que os entes da federação precisam estar bem para o governo federal estar bem. Não é o momento de votar esta PEC por conta das dificuldades que o orçamento de 2021 impõe com um teto de gastos e com uma dificuldade de arrecadação que provém da crise do Covid. Mas a decisão é do parlamento. O governo não pode vetar uma PEC. Paulo, mais uma pergunta? Eu gostaria de perguntar. Fiquei um pouco confuso com a resposta. Deputado, o senhor é líder do governo na Câmara. O senhor responde que o governo não se envolve com votação da presidência da Câmara, que o governo não tem posicionamento em relação a essa PEC. O senhor é líder do governo. O governo tem que ter alguma posição. Qual é a posição do governo? O governo tem sua base. O governo tem posicionamento. E qual é o posicionamento do governo? Em relação às duas perguntas que foram feitas, a presidência da Câmara e a aprovação dessa PEC. A presidência da Câmara, o governo, como tese, nós estamos falando aqui dos princípios da relação do executivo com o legislativo. Não estou falando do caso específico. Legislativo é o poder autônomo, independente e harmônico. Portanto, nós respeitamos a decisão do poder legislativo. O governo tem, dentre os vários candidatos que estão sendo cogitados por ex-presidente da Câmara, pessoas mais próximas ou não. Mas como é que você quer que eu diga qual é a posição do governo se nem sabemos quem é o candidato? Nós temos um candidato, deputado Arthur Lira, que é próximo ao governo, mas não sabemos quem é o outro candidato. Então, desculpa, vocês querem um posicionamento que não pode ser dado. Quanto à questão da PEC. A PEC é a autonomia do poder legislativo. Ela não está sujeita a veto do presidente. Então, se não é possível vetar, o governo tem posição. O governo é a favor do fortalecimento dos municípios. O governo tem a tese do mais Brasil e menos Brasília, mas entende que não é o momento de votar por conta das dificuldades que temos no orçamento no ano que vem. Mas o governo não pode impedir a votação. Não há, da parte do governo, uma capacidade de impedir a votação. O presidente Rodrigo Maia, colocando em pauta, sabe que a matéria será aprovada. Leandro Narlok. Deputado, então, qual é, na sua opinião, a atitude melhor que o Rodrigo Maia poderia tomar agora? É votar, por exemplo, a PEC emergencial? Se o senhor, de repente, acordasse amanhã como presidente da Câmara, qual seria o projeto, o primeiro projeto que o senhor colocaria em votação? A prioridade número um de todas as reformas é a PEC emergencial. Se nós temos teto de gastos, nós temos que conter gastos. Depois tem o pacto federativo, que é a desvinculação e desindexação de despesas, a reforma tributária e a reforma administrativa. Nós estamos falando em quatro reformas constitucionais para fecharmos o ano de 21. Por isso que lá, em um determinado momento, eu defendi uma nova Constituição, porque essa é impagável, nós já temos 35% de carga tributária e não damos conta de entregar os benefícios que a Constituição determinou. Mas isso, no momento, tem que ser feito por emendas constitucionais. E é por muito tempo ainda, até que se tenha outra solução. Nós temos quatro emendas constitucionais, emendas constitucionais tramitando no Congresso, duas na Câmara, a reforma administrativa, que nem começou a tramitar, não houve instalação de comissão especial, não houve tramitação, e a reforma tributária, que está dependendo da apresentação do projeto, do seu relatório, pelo líder Agnaldo Ribeiro. Então, qualquer uma dessas pautas que entrar, o governo quer votar. O deputado, se esse repasse for autorizado pelo Congresso nessa terça-feira, de onde que o governo vai tirar dinheiro para pagar isso e honrar isso? O governo vai cumprir a norma constitucional. Evidentemente, a lei de responsabilidade fiscal determina que para uma nova despesa é preciso ou nova receita ou corte de outra despesa. No caso, será um corte de despesa, porque também o presidente Bolsonaro tem um mantra que nós estamos seguindo. Não tem aumento de carga tributária, não tem fura-teto e não tem prorrogação do orçamento de guerra. Dentro desses limites estabelecidos pelo presidente da República, que vão de encontro ao rigor fiscal, nós temos que encontrar a solução. E, deputado, gostaria também que o senhor puder comentar sobre a votação que trataria do 13º do Bolsa Família. Foi retirada da pauta também dessa semana na Câmara. O que poderia mudar no formato dessa proteção social financeira do governo? O senhor veria urgência também nesse tema? Não havia nenhuma matéria tratando disso na pauta. Havia uma matéria, a MP1000, que tratava do valor do auxílio emergencial nos últimos 120 dias. O presidente emitiu uma emenda constitucional com apoio de todos os senhores líderes. O senhor lembra que fizemos uma coletiva na porta do Palácio do Alvorada com todos os líderes, afirmando que o auxílio emergencial seria de R$ 300 nos últimos quatro meses. Esta medida provisória, número 1000, produziu seus efeitos, já foram pagos esses quatro pagamentos de R$ 300, que se encerram agora em dezembro. E, portanto, como toda medida de crédito que já cumpriu o seu papel, não precisa ser votada. Ela veio à pauta numa celeuma, porque o presidente Bolsonaro havia falado em 13º do Bolsa Família, mas a matéria não havia, nesta MP1000, nenhuma referência a 13º do Bolsa Família. A 13º do Bolsa Família, o presidente Bolsonaro determinou que fosse pago em 2019 e foi pago o 13º em 2019, produziu-se uma medida provisória, pagou o 13º em 2019. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom dia de trabalho, até a próxima. Bom dia.